Bom dia, paz do Senhor, que bom que podemos, nessa manhã, iniciar o dia da presença de Deus. Eu quero orar, pedindo que Deus esteja nos abençoando. Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos aqui na Tua casa. Senhor Deus, obrigado pela vida que o Senhor nos dá, por estarmos aqui. Temos a Tua Palavra conosco e oramos pedindo que o Senhor fale conosco. Que o Teu Espírito Santo esteja nos mostrando o que o Senhor quer para nós, nesse dia. E que o Senhor esteja nos ajudando a fazermos aquilo que Te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler hoje, em Salmos, capítulo 1. O capítulo inteiro é um capítulo curto. Mas, palavras muito bonitas para nós, nessa manhã. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. E a sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós acabamos de... Semana passada tivemos o nosso retiro de jovens, e esse capítulo foi o tema principal, em cima desse texto, foram as palestras que nós tivemos ali, foram trabalhadas. E trabalhamos na mente, dos jovens principalmente, também nas nossas, esse objetivo de termos uma vida correta, uma vida 100% dedicada à Palavra de Deus, a estarmos na presença dEle, de dia e de noite, procurando na Palavra dEle as respostas para os problemas da nossa vida, nas dificuldades e desafios. E Deus quer nos fazer prosperar, como diz a sua Palavra. Eu não conheço ninguém que deseja o seu próprio mal, ou que tem planos que levem ao fracasso. Todos nós, nas nossas vidas, nós queremos o melhor para nós mesmos. E Deus quer isso também. Deus tem o melhor preparado para nós. Mas nós devemos, para alcançarmos isso, viver, ter uma vida dedicada a Ele. Nascermos radicais. Hoje em dia, todo mundo fala em radicalismo. Se você quiser ser um radical, que seja um radical para Cristo. Viver conforme a Palavra de Deus. E o inimigo, ele vai tentar, de todas as formas, nos fazer desviar desse caminho, desse objetivo. E Ele quer, o objetivo dele é destruir os nossos sonhos, planos, alegria. E principalmente ainda quando somos jovens. E por isso foi essa palavra, para os nossos jovens permanecerem fiéis a Cristo. E nós ouvimos algumas palestras, as pregações, muito interessantes. E uma delas foi bem prática. Foi praticamente mais colocar em prática aquilo que a gente já sabe ou conhece. E como o mundo vai tentar nos desviar desse objetivo de viver em santidade. E nós ali, então, tínhamos uma mesa preparada com diversos ingredientes. Frutas, diversas frutas saborosas, frescas, saudáveis. Tínhamos iogurtes, tínhamos alguns sucos ali. E algumas verduras também. E tudo preparado, tudo coisas limpas, saudáveis. Que, se a gente nos alimentasse com elas, delas, Trairia saúde, ou trazia nossas forças, fazer uma vitamina. O objetivo era fazer um smoothie. O smoothie é diferente do suco, porque lá as frutas vêm em pedaços inteiros. E também mistura com leite, com iogurte. Então, ele é um gosto mais pastoso, né? Mas muito saboroso. E, então, todo mundo ali que estava naquele lugar, eles foram convidados, né? O que vocês gostariam que a gente colocasse nesse liquidificador? E todo mundo foi dando suas opiniões, suas sugestões, né? Daquilo que seria gostoso ter naquele smoothie. E foram colocados diversas frutas, sucos e iogurte. E tudo que estava lá, muita coisa que estava lá. E ali parecia que estava tudo muito bom, né? A aparência saudável. Mas o Ronaldo, ele tinha colocado também, ou tinha trazido, Um pedacinho bem pequenininho, né? De fezes de cavalo. E ele falou que ele ia colocar um pedacinho bem pequeno. Isso representaria menos de um por cento daquele smoothie. E ele colocou lá e bateu no liquidificador. Mas antes que vocês se assustem, aquilo não era fezes de verdade. Ele fez como, era um pedacinho de chocolate. Porque foi perguntado quem que gostaria de experimentar. E alguns voluntários ali, né? Levantaram a mão e tomaram um gole daquele smoothie. E eles estavam dispostos, né? Para surpresa. Nossa, ali, muitos ali estavam dispostos a experimentar. Algo que a aparência era bonita, era boa. Mas lá dentro, sabiam que existia um pedaço do mal. Podemos dizer um pedaço de pecado. Um pedaço de coisas ruins. Que deixaram aquela bebida não mais saudável, mas sim suja, imunda. Você pode colocar a palavra que você achar melhor. Mas um pedaço de pecado lá dentro. E assim, muitas vezes nós somos desafiados todos os dias a tomar decisões, né? Temos algo na nossa frente que parece que é algo muito bom. Mas aquele um por cento de pecado está lá dentro. Muitas vezes nós optamos em experimentar essa coisa, né? Seja um filme, um cinema, escutar músicas, escutar, ler livros. E a gente sabe que dentro desse filme vão existir cenas que nós não deveríamos assistir. Nas músicas vão estar textos que vão estar falando coisas que não agradam a Deus. Que vão contra a palavra de Deus. Livros que a gente sabe que não são bons. Eles vão trazer ideias que o mundo está apresentando. E vão, assim, aos poucos tentar nos afastar da verdade. E nós devemos estar focados cem por cento na verdade, em Jesus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. É o que está escrito aqui no Salmo 1. Ele não se deixa envolver com as coisas do mundo, com as falsas amizades, com as atitudes enganosas do pecado. Deus, né? Ele quer a exclusividade. Ele quer que a nossa vida seja totalmente dedicada a Ele. Muitos têm uma imagem negativa disso, né? Que é algo que vai nos... Não vai permitir de fazer muitas coisas, mas pelo contrário. Deus vai estar nos guardando do mal. Deus vai estar nos poupando de coisas... Que coisas ruins aconteçam nas nossas vidas. Porque Deus, como também lembramos, né? Ele tem algo bom. Ele tem plano, Ele tem sonhos, projetos bons para as nossas vidas. Nós, ontem, terminamos, as Olimpíadas acabaram. Ontem, duas semanas, nós pudemos acompanhar esses atletas. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eram os melhores atletas do mundo nas suas modalidades esportivas. E todos eles passaram muito tempo, nos seus últimos anos, meses, treinando exaustivamente. Sem por ser dedicados a esse objetivo. Primeiramente, chegar na Olimpíada e depois tentar ganhar uma medalha. Eles treinavam exaustivamente, repetiam os exercícios, nadavam, corriam, levantavam peso e tantas outras modalidades ali. Corriam, mas para que eles chegassem a esse lugar, nesse objetivo, eles tiveram que abrir mão dos prazeres. E muitos prazeres que nós, atletas de final de semana, nós podemos nos dar o luxo de ter. Tomar um refrigerante, tomar um sorvete, comer uma comida um pouco mais que um prato, doces, dormir tarde. E coisas que esses atletas, eles tiveram que abrir mão. Eles evitaram isso tudo porque eles sabiam que eles tinham algum objetivo. Eles sabiam que se eles saíssem desse objetivo, dessa dieta ou desses treinamentos, eles iriam não ter sucesso em alcançar esse objetivo. E muitos deles, que foram para as Olimpíadas, não chegaram nem perto de conquistar uma medalha. Sabemos que são três pessoas ou três equipes que alcançam o objetivo de receber essa medalha. Mas na Bíblia nós temos também, Paulo comparando a nossa vida com a vida de um atleta, que também precisa estar pronto. Nós temos lutas diárias e Paulo diz que quando ele chegou no final da sua vida, ele pode dizer que ele combateu um bom combate. Ele lutou por um bom objetivo, ele abriu muitas coisas para seguir a Cristo. E esse é o objetivo que Deus tem para mim, para você, não somente nesse dia, mas para toda a nossa caminhada. Ele quer exclusividade, ele quer que a gente se dedique e busque a ele todos os dias, em todas as situações. Que a gente abra mão de coisas que aparentemente podem nos dar prazer, mas que tem aquele pequeno percentual, percentual de pecado lá dentro. E nós devemos nos posicionar e abrir mão disso, dizer não, eu não quero isso, eu quero viver uma vida exclusiva para Deus. Terminar, eu quero ler em Timóteo. Ali Paulo também escreve para o seu discípulo, um jovem pastor. E segundo Timóteo 4, nos versículos 7 e 8. Combati o bom combate, né Paulo escreve para Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está garantida, está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Deus promete que todos aqueles que seguem, que buscam, que vivem, que se dedicam totalmente a ele, vão no final dessa vida receber esse prêmio. Não são somente três, os três melhores, mas todos aqueles que correrem atrás desse objetivo, viver uma vida com Deus. Nós vamos receber, na mão de Deus, essa medalha, essa coroa, a coroa da vitória, a coroa da vida. E essa é a oração que eu tenho para cada um de nós, que a gente possa estar se dedicando a viver uma vida exclusiva para Deus, 100%. Porque isso vai nos trazer a coroa da vida, a vitória, no final da nossa corrida. Amém? Querido Pai, muito obrigado pelo privilégio de conhecermos a verdade. Obrigado, Senhor, que nós podemos sonhar, planejar e crer que nós um dia vamos estar recebendo esse prêmio das Tuas mãos. Essa coroa, a coroa da vida eterna, Senhor. Um prêmio que muitos aqui no mundo procuram, mas não alcançam, porque eles procuram nos lugares errados e tomam as atitudes erradas que os afastam do objetivo final. E nós queremos, Senhor Deus, colocar as nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos nos dedicar dia e noite na busca desse objetivo, Senhor. Nós queremos viver uma vida que Te agrade, uma vida exclusiva, 100% ao Seu lado. Que o Teu Espírito Santo esteja, nesse novo dia, falando aos nossos corações, nos guiando, nos orientando, nos mostrando como podemos chegar nesse objetivo. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus amoroso, um Pai bondoso. Nós podemos chegar nessa manhã na Tua presença e clamar, Senhor, que Tu esteja dando a força e nos erguendo, nos carregando nos momentos de dificuldade, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, porque sabemos que é o melhor que nós podemos fazer. Somos gratos e Te louvamos, Senhor Deus, por Tua palavra e clamamos a Tua presença nas nossas vidas nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.